Canta, canta São quadrinhas e um refrão E vão fazer rima com seu coração Rima bem pra cima que vem nosso balão O balão foi lá pra cima, bem no alto ele sorriu Lá no céu achou a rima pra essa terra do Brasil Foi voando pelo norte do Amazonas ao Pará Bateu o vento muito forte pro Nordeste e foi voar Voa, 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 vale, vale a pena Voa com essa gente de pele morena Voa, 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 vale, vale a pena Voa com essa gente de pele morena Canta, canta essa canção São quadrinhas e um refrão E vão fazer rima com seu coração Rima bem pra cima que vem nosso balão Olha que belo horizonte Tem Mato Grosso e Goiás Belo horizonte e Minas Nunca se esquece jamais Tô bem, São Paulo, Rio, tô bem Tão bem, Rio de Janeiro, até Janeiro, tudo bem Tão bem, São Paulo, Rio, também Tão bem, Rio de Janeiro, até Janeiro, tudo bem Canta, canta essa canção São quadrinhas e um refrão E vão fazer rima com seu coração Rima bem pra cima que vem nosso balão Espírito Santo, Paraná azul Canta Catarina, Rio Grande do Sul Que barbaridade, que barbaridade Cento milho ano sopra de verdade Espírito Santo, Paraná azul Santa Catarina, Rio Grande do Sul Que barbaridade, que barbaridade Cento milho ano sopra de verdade Canta, canta essa canção São quadrinhas e um refrão E vão fazer rima com seu coração Rima bem pra cima que vem nosso balão Canta, canta essa canção São quadrinhas e um refrão E vão fazer rima com seu coração Rima bem pra cima que vem nosso balão Canta, canta essa canção São quadrinhas e um refrão E vão fazer rima com seu coração Rima bem pra cima que vem nosso balão Canta, canta essa canção São quadrinhas e um refrão